Mercado da bola, ou melhor, devedor do mercado. É um devendo o outro, um fingindo que paga, outro fingindo que não recebeu, ou então colocando a boca no trombone. Vamos falar aqui um pouco sobre essas situações de jogadores, né, que simplesmente, por enquanto, rolou calote. Os caras vieram e não pagaram nada. Ou então ainda não houve o acordo, né, o que é o caso do Hugo Souza, vamos começar por ele. O Corinthians não conseguiu acertar a compra de Hugo Souza, junto ao Flamengo, vai ter que pagar 500 mil pra que ele jogue as quartas-final da Copa do Brasil. E a questão é que o Flamengo não aceitou o fiador. Tudo isso porque o fiador escolhido é o mesmo da questão do Mateuzinho. O Corinthians ainda deve ao Flamengo parcelas pela compra do lateral direito. Marcos Braz já falou que não quer a repetição desse processo em relação ao Hugo. O valor é de 4,8 milhões de reais na conversão. E a grande questão, cara, é que a gente pega Corinthians e Cuiabá, um deve o outro por um jogador e o outro deve um por outro. Que confusão, meu amigo. O Corinthians ainda não pagou o Cuiabá pelo Ranieri, mas desde 2022, o Corinthians está esperando o pagamento do Marquinhos, jogador do Cuiabá que veio do timão. Recentemente, o dono do Cuiabá, o presidente, disse que a dívida está vencida desde o dia 31 de julho. Desde então, a gente não recebeu nada e não vejo que vamos receber. Acho que só vamos receber isso quando o Corinthians for punido pelo transfer ban a respeito da situação do Ranieri. A informação é de que 27 meses depois, o Corinthians ainda não viu a cor do dinheiro da venda de Marquinhos realizada em julho de 22. E tem Botafogo na parada também, tá bom, rapaziada? O presidente do América Mineiro disse numa entrevista que ainda faltam 70 mil reais referentes a uma parcela de Carlos Alberto comprado pelo Botafogo do América. E agora a gente começa a falar de outras novidades aqui do Mercado da Bola. Bienvenido, Fernando Gago, é um jogador argentino, ex-jogador, né, craque, e que hoje é treinador, quase parou no Cruzeiro no início do ano, estava no futebol mexicano, é o novo treinador do Boca Juniors, ele que é ex-jogador do clube argentino. Sampaoli estaria na mira do Gênua da Itália. O Santos gostaria de contar com um treinador em 2025, de acordo com informações do litoral paulista. Outra cobrança, meu camarada, ao Internacional. E uma cobrança internacional do Independiente da Argentina, cobrando 2 milhões e meio de reais na justiça, ameaçando ir à FIFA referente a um pagamento de Bustos, um dos melhores laterais do momento. Vargas deve deixar o Atlético Mineiro finalmente depois de 4, 5 temporadas no Galo, multicampeão, e agora ele pode parar em outro clube do futebol brasileiro. E aí, tem vaga em algum time? Ele que está voltando a jogar bem. O Real Madrid monitora a situação de Frimpon, um dos principais jogadores do Bayern Leverkusen, desde a última histórica temporada do clube alemão. Outro jogador que interessa ao Real Madrid é o defensor Romero, argentino do Tottenham. O Remo anunciou a rescisão contratual do centroavante Ribamar, que está livre no mercado. Sebastián Roeneb, que faz um ótimo trabalho no Stuttgart desde a temporada passada, interessa, de acordo com os bastidores de futebol inglês, ao Manchester United, em caso de saída de Eric Ten Hag. Muito se falava em Tuchel, que deve assumir a seleção inglesa. Pogba pode parar no Inter Miami e ser companheiro de Busquets, Messi e Soares. O jogador estará de volta ao futebol em março de 2025, depois de redução da pena do exame antidoping, e não deve seguir como jogador da Juventus. Cauã Elias interessa à Real Sociedad e ao Sevilha da Espanha. O Grêmio desistiu da contratação do jovem de 16 anos promissor, muito bom jogador Gabriel Mec, do Grêmio. O jogador deve seguir a trajetória rumo ao profissional no tricolor mesmo. E boatos surgem sobre uma possível aposentadoria de Luan do futebol. Ele estaria se aventurando, pensando em se aventurar, agora no Futset.